A gente fala novamente sobre educação, gente, porque nesta semana, durante evento na sede do SEBRAE, aqui em Três Lagoas, cases de sucesso desenvolvidos na área de educação foram apresentados pelos 11 municípios que compõem a costa leste de Mato Grosso do Sul. E aqui em Três Lagoas, um projeto de autoria realizado na Escola João Ponce de Arruda foi um dos destaques. Acompanhe a reportagem. O projeto de autoria da Escola João Ponce, desenvolvido em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação, foi apresentado como um dos exemplos de sucesso durante o evento do Eixo Educação da Associação Integra Costa Leste. Ao longo das reuniões desse grupo que debate melhorias para educação nos 11 municípios da Costa Leste, vários projetos que deram certo foram apresentados. E nesta semana, foi apresentado o projeto de autoria, desenvolvido na Escola Estadual João Ponce de Arruda. Nesse último encontro, nós apresentamos o projeto das escolas integrais do Estado de Três Lagoas. Mostramos como era o projeto, que os alunos chegam na escola e são acolhidos, eles tomam café. Na escola de autoria, o aluno é o protagonista do seu aprendizado. O programa de oferta no ensino médio em tempo integral, denominado Escola de Autoria, que tem como proposta pedagógica a formação integral do jovem, estimulando não só o desenvolvimento da aprendizagem, mas também das competências socioemocionais por meio da ampliação do tempo de permanência na escola e da oferta de unidades curriculares que articulam os conhecimentos na base nacional comum curricular com os itinerários formativos, os quais se dividem em parte comum e parte flexível, pensados para atender ao jovem e ao seu projeto de vida. A Mariana Souza dos Santos Mendes tem 17 anos e estuda na Escola João Ponce de Arruda, que aderiu ao projeto de autoria. Ela participou, inclusive, do evento no SEBRAE e relatou a importância da escola em tempo integral. Eu acho interessante isso de ser em período integral. Tem alguns problemas que sempre tem, mas eu acho interessante o projeto realmente de fazer os alunos estudarem por mais tempo, ficarem por mais tempo na escola. Por quê? Eu acredito que ajude bastante a socialização, principalmente dependendo da escola, como é o caso daqui, por exemplo, porque eu acho que aqui, principalmente por causa dos professores, dos docentes, do corpo docente daqui, eles auxiliam muito na nossa socialização, na nossa percepção como pessoa mesmo. Além do ensino médio, a Mariana Souza também cursa o itinerário de ciências humanas e linguagem. Ela acredita que essa novidade no ensino médio contribuirá muito para a sua formação. Eu acredito que ajude no sentido de que você se aprofunda numa área que você gosta. Acredito que não seja 100% responsabilidade disso, mas acho que ajuda sim se você souber discernir bem, se você souber ir para o caminho exatamente que você quer, se você tiver certeza que você gosta da área que você escolheu, eu acho que ajuda. Em Três Lagoas, cinco escolas estaduais implantaram o projeto de período integral e a ideia, segundo a professora Marisete Bazé, é que o governo do estado aumente o número de unidades escolares funcionando em período integral. Nós temos então o João Ponce, temos a Luiz Lopes, temos a escola João Tomes, que é de autoria no ensino fundamental, e nós temos a escola Bom Jesus, e nós temos duas salas na escola João Map. Inicialmente, houve toda uma preocupação se haveria adesão dos alunos ao projeto da escola de autoria, mas em Três Lagoas, segundo a coordenadora regional de educação Marisete Bazé, deu muito certo. E o nosso governador, ele pretende ampliar as escolas de autoria aqui em Três Lagoas, e a gente foi adequando, e a gente senta, e a gente ouve o aluno, o aluno participa do conselho de classe, e a gente ouve o aluno num ciclo para saber, nós estamos fazendo uma avaliação do projeto, e a gente viu que é um sucesso total. Então, a gente está muito feliz com isso, a gente pretende ampliar em outras escolas.